Aleluia! E no mundo também, ele vivia bebendo, ficava no carnaval do Rio de Janeiro debaixo d'água, outros ficavam jogando bola debaixo de chuva, eu nunca vi futebol parar por causa de bola no Maracanã. Mas os crentes de hoje, irmão, aleluia, tem muitos que choveu, parece que é de papel. Saiba de uma coisa, Jesus levou, foi uma coroa de espinho na cabeça por causa de nós. Deus levou uma cruz nas costas, tu tá molhado hoje, daqui a pouco troca de roupa, acabou, hein? Mas pastor, eu vou ficar gripado, resfriado, eu digo aleluia, se Deus contar contigo, meu querido, olha pra fazer diferença na terra, tá difícil, Deus contou com três jovens chamados Sadrach, Mesaque e Abidnego, eles tiveram que dentro da fornalha de fogo ardente e o fogo, aleluia, não queimou nenhum deles, nem cheiro de fumaça, tinha, aleluia, no cabelo deles. Aleluia, verdade. Eu não disse que você tem fé, irmão, de baixo de chuva, não. Aleluia, tu não vai pegar gripe e resfriado. Eu vou testemunhar que agora, eu estava com a minha garganta ruim, mas eu falei, já tô ruim, vou louvar Deus embaixo d'água assim mesmo. Aleluia, já tô bom para a honra e glória de Deus. Aleluia, que galera. Não coloque impedimento, meus amados, da tua bênção chegar na tua vida. É verdade. O amor para Deus para a chuva é para aquelas pessoas que estão doentes em casa, pra vir aqui pra essa praça. Você que está em pé pra vir segurado por Jesus. E também a oração foi feita para aqueles, irmão, aleluia, que estão mentindo esforço pra fazer a obra de Deus. Porque as pessoas vão estar no mundo, irmão, se tivesse um casamento agora, tem mais de temporal e vão. Pra honrar o patrãozinho lá na terra. Pra não perder a cesta básica e os direitos que tem. Aleluia, vai debaixo de tempestade. Aleluia! Aleluia! Para a glória de Deus, o cristão que ele honra a Deus, ele vai para embaixo de tempestade e tudo. Porque aqui tem pessoa que eu conheço, que estava com fuzil na favela debaixo de chuva, e não saia da chuva, irmão. É verdade, Jesus! Ele vai para a igreja ficar com a fé fraca, irmão. É verdade! Aleluia! Se subir a glória pelo amor de Deus, honra a Deus. Porque ele, aleluia, deu a sua própria vida. Jesus Cristo, aleluia, por nós. Ele deu o próprio sangue, bem amado, na cruz do calvado, pra nos dar a vida eterna. Verdade! Aleluia! Porque deixa a chuva impedir. Tem um corinho pastor que cantou antes que o crente é poderoso até debaixo da água. Cadê eles? Cadê ele? Cadê ele agora? Cadê ela, honra? Glória a Jesus! Só fico isento disso aí, mas criancinha e as pessoas de idade. Aleluia! Aleluia que são como criancinha de novo. Mas, irmão, pelo amor de Deus, não tenha medo de chuva, não. Eu quero dizer que eu já subi monte, queimando de febre, minha mulher vai ser louco. É uma passagem da filha. Já marquei com Deus, não foi com homem. Eu falei que estaria lá. A tal hora, eu fui queimando de febre. Aí, irmão, se eu não aguentar, você me ajuda. Mas, para a glória de Deus, desci. Aí, sem febre e sem resfriado. Glória a Deus! Glória a Deus! A Bíblia diz, irmão, que uma mulher... Aleluia! Ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia... Aleluia! Durante 12 anos. Não era 12 dias, nem 12 horas, não. E quando ela viu que Jesus estava na cidade, ela venceu toda a barreira. Primeiro que aquela mulher do fluxo de sangue, pela lei, naquele tempo, ela não podia nem tocar em ninguém. Porque seria imundo. Ela tinha que ficar isolada. Mas, ela, a Bíblia não relata, mas, creio que ela saiu disfarçada de casa. Ela saiu empurrando a multidão para tocar somente na hora das veste de Jesus. E a mulher que tem 12 anos sofrendo de fluxo de sangue, ela morra assim, irmão, não é uma mulher forte. É uma mulher anêmica e fraca. Mas, ela não olhou para a chuva. Ela não olhou que tinha multidão. Como é que eu vou chegar? Ela disse, eu vou chegar lá. E se apenas eu tocar somente na hora das veste dele, eu serei curada. E se você tiver fé, aonde você estiver, debaixo de chuva, tu não vai ficar gripado não, porque o dono que manda a chuva está aqui. Ele manda na chuva. Ele manda no sol. Nós vamos deparar a chuva. Mas, se você quiser, antes tem fé, aleluia, tem para demandar somente nessa hora. A minha fé é o nosso. Deus, pastor, é loucura. É, irmão, a Bíblia diz que Deus é sobrenatural. Meu Deus, Deus, Deus. O grande que só acredita no natural, tem que se converter de novo. Porque o nosso Deus, Ele é sobrenatural. Ele opera o sobrenatural em nossa vida. E se você, amado ouvinte, eu quero dizer para você, se está só ouvindo, a chuva já parou, vem para cá, viu? Vem para cá, não importa a tua doença. A chuva é de não, não tem cura. É melhor ainda. Para quando você ser curado por Jesus, você vai dizer, doutor Jesus me curou. Sai da tua casa. Tenha a fé daquela mulher do brilho de sangue. Sai da tua casa. Aleluia. E venha nessa noite. Vai receber uma oração para ser curada. Glória a Jesus. Eu digo, meus amados, saímos do Rio de Janeiro. Vai para anunciar Jesus nessa praça. Eu quero dizer aleluia. Que a palavra de Deus não volta vazia. Por isso que eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, vence, aleluia, o problema que está impedindo você de ser chegado. É vence agora. Vence essa barreira hoje. É nessa hora. Amanhã pode ser tarde, mas venha hoje aceitar Jesus como seu Salvador. Para que a tua alma tenha descanso e paz eterna. eterna. Amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. 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 E aí